Seja bem-vindo ao canal Futibolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu e do seu Do nosso clube de regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões por lá também Bom, deixa seu like aí, se você gosta do meu trabalho, né? Porque não tem nenhum motivo pra você poder fazer isso E se você tá puto da vida com empate ainda de mais cedo Pode deixar o seu dislike aí, dá uma aliviada Bom galera, vamos começar nosso giro de notícias aí com os homens, né? Os artistas principais do espetáculo de hoje Do Carlinho, comentando do partidaço que na minha opinião fez o Juninho Foi o melhor homem em campo junto com o Fernando Miguel Pela defesa do pênalti, também uma defesa do Alejandro E também o Vinícius comentando o seu primeiro gol aí em Campeonato Brasileiro A sua felicidade, a sua alegria Então vamos destrinchar um pouco de cada coisa Então pra começar, vamos botar aí, né? O artilheiro do Vasco da partida aí O Vinícius fazendo o seu primeiro gol em Campeonato Brasileiro Ele vai falar pra vocês a felicidade de ter marcado o gol Tá voltando de contusão Passou um momento aí difícil, né? E também a moral que o Ramon tem dado pra ele Então com vocês aí agora Esse trechinho da entrevista do Vinícius ao Gomesport.com Incentiva muito Independente do resultado, fizemos um bom jogo Tava vivendo de lesão Foi um momento difícil Mas graças a Deus Só tenho que agradecer a Deus e toda a minha família Eu fiz a terapia do Vasco Por ter voltado rápido E ter feito o primeiro gol O professor Ramon me incentiva bastante Dá muitas orientações Só tenho que agradecer a ele Falar um pouquinho também sobre essa situação De o Vasco ter levado de novo um gol Logo na sequência de ter feito, né? Que foi a mesma coisa que aconteceu anteriormente Contra o Atlético Goianiense Por quê? Que desatenção é essa? O que acontece ali nesse momento? Na hora que eu fiz o gol ali Na hora que rolaram a bola Rápido assim, foi uma desatenção Nosso time Deu um olho na marcação E eles conseguiram apelhar ali o gol Mas, como eu disse Nosso time tava muito bem na partida Pelo menos encerrou o jejum de gols, né? Voltar a marcar Isso aí Obrigado Bom, rapaziada Agora que vocês acabaram de ouvir O Vinícius comentando, né? O seu gol e a moral que o Ramon tem dado pra ele Vamos falar também do Juninho, né? Que foi o craque pra mim da partida Foi o melhor jogador do Vasco em campo Mesmo com a má atuação do time Não dizia que o Vasco jogou mal O Vasco fez uma partida mediana Teve o apagão Tomou aquele gol ridículo Nas costas do Pikachu E do sistema defensivo que Moscou Mais uma vez numa saída de bola É mais Dentre os jogadores em campo Como eu narrei Fernando, Miguel e Juninho Foram os melhores do Vasco em campo E colocar pra vocês agora O Ramon falando Da importância de ter um jogador como o Vinícius Um jogador que dá várias possibilidades Para um treinador escalado E a versatilidade que o Juninho tem E se ele pode ser ou não Titular no time do Vasco Então com vocês Ramon Menezes comentando A importância que o Juninho hoje tem No time do Vasco Em cima do Juninho A pergunta feita é pelo Juninho O Juninho é um jogador muito inteligente Pra jogar Ele une a técnica com a força E a velocidade É um jogador que ainda tem velocidade É um jogador que pode jogar Em várias funções Naquilo que eu entendo Dentro da nossa ideia Pode jogar como extrema Pelo lado direito Como ele fez lá contra o Santos Que ele fez uma excelente partida Pode jogar como um segundo volante Pelo lado direito Pode jogar como ele jogou hoje Pelo lado esquerdo Então é um jogador Que cria um leque de opções Na parte tática E isso é muito bom Isso é muito bom pra gente Vai acrescentar muito Eu acho que Ele ficou muito tempo Pra resolver aquele problema todo De contrato Agora ele Teve uma lesão também Depois do jogo contra No jogo contra o Santos Mas é um jogador Muito importante Assim como todos E vem trabalhando muito Vem crescendo Vem evoluindo Melhorou muito O aspecto posicional Dentro do campo Que é muito importante também E o talento Ele tem de sobra E vai nos ajudar Bom rapaziada Agora vocês acabaram de ver O Ramon Mendes Comentando A situação aí Da importância do Juninho Todos sabem que De sexta Pra sábado Saíram duas informações aí Que foi Pegou a galera Um pouco desprevenida Uma primeira Diria que muito boa Que foi a informação Que o nosso companheiro Fábio Azevedo Da Fox Que foi confirmada também Pelo Globesport.com Mais tarde Que o Bruno César Está aí muito próximo De acertar a sua ida Para um clube português Seus representantes Já estão em Portugal Negociando Aí os detalhes Do contrato E também ontem O Carlinho Entrou numa polêmica Danada Já falei muito sobre isso Lá no Twitter do canal Comentei isso também No pós-jogo do canal Durante a live aí Também falei bastante Na minha opinião A posição ridícula Do Carlinho E o Ramon Mendes Vai comentar A situação dos dois jogadores Se são úteis Não são Quem substitui Martinho Benítez Quando ele não estiver em campo Então com vocês O Ramon Mendes Comentando a situação Do Bruno César e do Carlinho Ele vai focar muito No Carlinho Falou que é um jogador Que pode ajudar a equipe Desde que Desde com a cabeça No Vasco Deu uma alfinetada No Carlinho Então com vocês Ramon Mendes Comentando a situação Desses dois atletas Todos esses jogadores citados São importantes Todos esses jogadores citados Podem jogar E todos esses jogadores Eles jogaram O André e o Benítez Hoje foram vetados Não tinham condição de jogar Eu optei hoje Por uma formação De Bruno Gomes O Marco Júnior E o Juninho O Felipe Bastos Ele vem em uma sequência Em um desgaste Principalmente um desgaste físico Muito grande Vai ter aí um tempo Para buscar a recuperação É um atleta que Nós entendemos Que ele tem que estar Muito bem fisicamente E ele nos ajudou muito O Felipe tem quatro gols Na competição Fez gols importantes Ajudou muito E vai continuar nos ajudando Como todos esses atletas Têm entrado E nos ajudado muito O Juninho É um jogador jovem De muito talento De muita força física Jogador inteligente Para jogar Segura muito bem a bola O Marco Júnior Cresceu muito De produção E é isso que nós esperamos Dos nossos atletas Esse crescimento Que o atleta Jogando ou não Ele busque o seu espaço E todo mundo Está tendo esse entendimento Hoje Eu gostei muito De tudo que aconteceu Dentro do campo Da movimentação De todos os jogadores Principalmente Dos jogadores Do meio campo Os jogadores que tiveram A oportunidade de entrar Hoje o Carlinho Teve a oportunidade De entrar Eu sempre disse Lá atrás Que o Carlinho Veio contratado Se ele está no Vasco É porque ele tem qualidade E tem muita qualidade E pode nos ajudar Se ele estiver com a cabeça Focada Aqui Como tem que estar Porque hoje Ele é jogador do Vasco E quando eu disse Lá atrás Que tem o processo De adaptação A maneira de jogar Mas é um excelente jogador Hoje entrou Já teve oportunidade De jogar Jogou algumas partidas Jogou contra O Atlético O Aniense aqui Jogou contra o Fluminense No Maracanã Então assim É a oportunidade Toda hora Ela está sendo dada Né E É um bom jogador Vai nos ajudar Né E a mesma coisa O Bruno César O Bruno César Buscou sua recuperação Teve algumas oportunidades De entrar Hoje Eu pensei Em uma outra situação Né Mas Alguns jogos aí Que nós não tivemos O Benítez Ele que foi o substituto Do Benítez Né Hoje Nós optamos Por uma outra formação Mas é um jogador Muito importante Né Dentro do elenco Então é isso Que eu posso falar Bom rapaziada E para finalizar O Ramon Menezes Deixou um recado Para a torcida do Vasco Pediu desculpa Porque ele gostaria De Ter uma vitória No dia de hoje Estava voltando Da questão da Covid E é isso galera Me despeço por aqui Vou deixar vocês aí Com essa parte final Do Ramon É Lamentando Que gostaria muito Da vitória E deixando um recado Para a torcida do Vasco Então é isso Me despeço por aqui Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu like Se você gostou do vídeo Se não gostou Pode deixar o like também E se inscreve aí no canal Quanto mais Vascaenos aqui Mais força a gente ganha Para ajudar o nosso clube Beleza? Então me despeço por aqui Deixando vocês com o Ramon Um, dois, três Futebolaço Tamo junto família E a qualquer momento Diga em volta Vasco Tamo junto Sei que o torcedor Ele está chateado Como nós estamos também Nós queríamos hoje Dar um presente Uma vitória Para esse torcedor E a gente também Não conseguiu Mas é isso O futebol agora O futebol é assim Nós vamos trabalhar muito Trabalhar muito O Campeonato Brasileiro É uma outra competição Tudo que aconteceu Na Copa do Brasil Nós vamos ter que esquecer Porque passou Não volta mais Nós temos o Campeonato Brasileiro Pela frente A equipe está indo bem Nessa competição Tem a Sul-Americana Pela frente Então pensar para frente Eu me coloco também No lugar do torcedor Eu sei Que o torcedor está Chateado Todo mundo aqui também Esteve muito chateado Nesses dias Mas é bola para frente Hoje A atitude Aquilo tudo que Que a gente vinha fazendo Lá no começo A gente conseguiu fazer Aqui hoje Então isso que Por isso que eu saio feliz Aqui hoje É o que eu saio feliz É o que eu saio feliz Obrigado.